Nesse vídeo vocês vão conhecer quem é a atriz mãe de Pedro Nestle, o Beto da novela Renascer. Mas antes já deixa seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. O ator Pedro Nestle envia atualmente o personagem Beto na trama das nove Renascer. Na novela, o ator faz par romântico com Kika, personagem de Juliana Araújo. Porém, uma curiosidade que talvez vocês não saibam é que ele é filho de uma atriz da Globo. E sabe quem é? A atriz Lucélia Santos, que por muitos anos já foi muito querida pelo público. Lucélia já foi protagonista de grandes novelas brasileiras, como A Escrava Isaura e Sim, A Moça. Mas a atriz acabou se afastando das novelas e nos dias atuais ela está com 67 anos. Pedro já teve alguns relacionamentos, como com a atriz Fernanda Souza. E também com Vitória Frade, com quem teve uma filha, a Carolina, de 7 anos. Atualmente, Pedro tem 42 anos e é casado com a Natália Passos. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.